A morte sempre vai seguir Mesmo com ele que eu não O destino de vocês é aqui Fecha os copos no chão O mundo é com o sangue O corpo, o medo, o mundo faz parte O jogo, se o tempo é um conceito Que antes se acreditava O tempo, afinal, vai ser como uma arraba Tudo na minha mão O tempo é uma ilusão Já perde o coração Tenho medo da morte Veja sobe Enfilecendo na sua pele Nada pode ser Bendiga o que você cede Antes da morte Do céu que te age Tudo na minha mão Tudo na minha mão Do céu que te age Temer o que você cede Música No, this isn't happening. There's no reason for me to go on. What? What am I fighting for?